Promoção aqui do morango R$ 9,99 R$ 9,99 e os achocolatados aqui ó batendo um recorde de venda achocolatado aqui ó cuida galera e ó morango aqui no atacadão das frutas apenas R$ 9,99 a bandejinha R$ 9,99 Quem tem preço se chama atacadão das frutas Danone, Batgute, tudo que você encontra aqui no atacadão das frutas aqui e a galera da reposição a galera da reposição aqui na reposição no atacadão das frutas show Olha aí ó, muitos temperos pra vocês, muitos temperos, mel, rapadura, castanha assada, o homem aqui é o sucesso de venda aqui, atacadão das frutas batendo o recorde de venda da cidade de Itapó E higiene em primeiro lugar aí ó, higiene em primeiro lugar